A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7 Família na Pandemia Um programa exclusivo da Rádio USP Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Eu sou Crisley Santana. Bom dia, ouvintes. Eu sou a Lígia de Castro e esse é o programa sobre relações familiares na pandemia. Um especial exclusivo aqui na Universidade 93,7. Vamos começar, Lígia, contando para os ouvintes o que o nosso especial vai apresentar. Isso, Cris. O programa de hoje traz um panorama bem interessante das famílias e desse período de pandemia do novo coronavírus que a gente está vivendo. Então, ele vai falar sobre o que esse período trouxe de dificuldades para as famílias, o que mudou na relação entre elas e como as famílias lidaram com as diferentes situações. Um panorama bem geral, né, Lígia? Mas antes de iniciarmos com as histórias familiares vividas nessa pandemia, a gente vai explorar o conceito de família. Pois é, eu preparei uma reportagem bem legal sobre o que significa família e sobre como esse conceito foi mudando ao longo do tempo, até ser o que é atualmente. Quem vai ajudar a gente a entender esse conceito são as especialistas... Epa, Cris, não dá spoiler, né? Puxa, é verdade. Desculpem, ouvintes, me empolguei. A palavra família deriva do latim famulus, que tem como significado o conjunto de servos e dependentes de um chefe ou senhor. Mas remontando o contexto próximo da origem da palavra, dá para compreender um pouco melhor. Entre os antigos povos romanos e gregos, família era considerada uma propriedade do patriarca. A esposa, os filhos e os escravos eram tidos como famulus deste patriarca. E famulus nada mais é que um sinônimo de familiares. Mas aí, com o passar do tempo, o conceito de família mudou e ficou centrado nas figuras de um homem e de uma mulher unidos por um laço matrimonial, que é o casamento. Com o passar de mais tempo, vieram guerras, revoluções e mudanças sociais que também afetaram o conceito de família, como o papel da mulher, por exemplo. Antes, a mulher tinha como função primordial o cuidado do lar e dos filhos. Mas após inovações, como a pílula anticoncepcional, o papel da mulher tornou-se mais complexo. As mulheres agora fazem parte do mercado de trabalho, podem fazer parte da política, podem transitar por lugares que antes eram restritos a elas. Tal mudança também contribuiu para a transformação dos arranjos familiares. A partir dessa noção, dá para começar a entender que família muda nos diferentes contextos de tempo e de cultura, porque ela, a família, é, antes de tudo, uma instituição social. Apesar de ser uma instituição que é encontrada em todas as sociedades, ela se organiza, ela tem arranjos, ela tem regras de funcionamento, tem sentidos muito diversos nos diferentes grupos sociais. Esta que você ouviu agora é a professora Belinda Mandelbaum, do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho, e também coordenadora do Laboratório de Estudos da Família, do Instituto de Psicologia da USP. Na nossa conversa, ela trouxe uma concepção interessante de família, que vai além do conceito sociológico. A família também é um conjunto de relações entre pessoas, os membros da família, e um conjunto, então, de relações de afeto, de todos os tipos, de amor, de ciúme, de rivalidade, de ódio. E acho que a psicologia também agrega uma contribuição fundamental, porque pensa a família a partir da experiência que seus membros têm, do que é a própria família, do que é a vida de uma família, como é que, de alguma maneira, se vê como membro de uma família. Então, essa dimensão mais propriamente subjetiva, intersubjetiva. Ou seja, família também é aquilo que cada indivíduo entende por família, pois muito além dos arranjos tradicionais, como pai, mãe e filho, cada vez mais família ganha arranjos diversos. Eu moro com meu marido, e meu filho, e minha cachorrinha. E meus quatro irmãos. É a Chloe e a Nina, as duas bebezinhas. Meus amigos. São meus avós. Eu tenho dois pais, né? Essas diferentes configurações familiares, além dos aspectos subjetivos, também são entendidas pela Constituição Federal do Brasil. É o que nos conta Maria Berenice Dias. Ela é advogada especializada em direitos das famílias e direito homoafetivo. E também é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM. Mesmo que a Constituição da República, o conceito de família não é só a família do casamento. Houve um alargamento deste conceito, e agora se considera família todas as relações de afeto. É a frase do pequeno príncipe, que é a responsabilidade por aquilo que fica ativa. Nesse alargamento, houve até a inclusão das famílias de pessoas do mesmo sexo. As famílias homoafetivas são agora reconhecidas como famílias com todos os direitos reconhecidos e admitidos. A Maria Berenice também ressaltou que, por meio do direito, as famílias podem e devem buscar amparo em casos de conflitos e de violência. Durante a pandemia de coronavírus, houve aumento de casos de violências no Brasil, como o feminicídio, que é a morte de mulheres motivadas pela condição de ser mulher. Houve 648 casos no primeiro semestre deste ano, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o que representa aumento de quase 2%, comparando com o mesmo período do ano passado. Se família é uma relação de afeto, e é, a pessoa tem que se manter dentro de relações enquanto tiver afeto, ou se isso for algo bom na vida das pessoas. Se não, a melhor solução, com certeza, é buscar o aparato estatal que está disponível de uma maneira muito significativa para sair desse verdadeiro ciclo da violência de que as mulheres são vítimas. Todas as configurações familiares, que como a gente ouviu podem ser muito diversas, sofreram impactos nesse período de pandemia. Um desses impactos foi a falta de contato com os familiares devido ao isolamento social imposto para frear a contaminação de covid-19. A solução que muitas famílias encontraram foi utilizar a tecnologia para diminuir um pouco essa distância. Mas como será que foi para os idosos precisar utilizar essa tecnologia? É o que a gente descobre agora na reportagem de Diego Bandeira. É fato que as relações familiares mudaram muito com o período de isolamento social. Sem poder ver pessoas próximas ou entes queridos, a única solução foi manter relacionamentos através de redes sociais ou aplicativos como WhatsApp, Google Meet, Zoom e tantos outros que se popularizaram durante a quarentena. Porém, apesar de amenizar o problema, relacionamentos através de computadores e celulares definitivamente não substituem por completo o contato físico e o convívio presencial entre familiares. E se para aqueles que dominam o uso dessas novas tecnologias já foi complicado manter as relações pessoais, para quem tem dificuldade com tais aparelhos e serviços, isso se tornou um problema ainda maior. E esse foi justamente o caso de muitas pessoas de terceira idade, que além de não serem tão familiarizadas com as novas tecnologias, têm uma relação com o mundo baseada em práticas fundamentalmente analógicas. Esse conjunto de fatores fez com que a manutenção das relações familiares ficasse ainda mais difícil, como conta Maria Helena, de 73 anos, que mora apenas com seu marido. Foi muito difícil no começo e me atrapalhava muito. Eu ficava nervosa, porque é tudo novidade. A gente tem que aprender rápido, né? Estar falando com as pessoas pelo celular, pelo computador, não gosto. Acho que é uma coisa muito fria. Eu gosto do contato das pessoas, de olhar nos olhos, de estar ali perto dela, sentindo a energia das pessoas e as dificuldades vão aparecendo. Tem certas horas que a gente não sabe como lidar, né? E o período de isolamento, que já foi difícil para todos, se tornou ainda mais complicado para aqueles que não são habituados aos novos recursos tecnológicos e a essas novas formas de manter contato, exclusivamente através de telas. Isso foi algo que também contribuiu muito para aumentar ainda mais a sensação de solidão e ansiedade, que já é característica do atual momento em que estamos vivendo. A diferença que teve foi o contato físico com a família, né? A gente estava acostumada a se reunir sempre e eu, principalmente, ficava aguardando o final de semana para a gente se reunir para um almoço, no sábado um lanche, que é muito gostoso o contato físico, né? Por conta disso, mesmo pertencendo ao grupo de risco, muitos idosos furaram a quarentena para ver familiares e tentar manter algumas atividades ainda tradicionais. Na verdade, como apontou pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva, que vem estudando o comportamento da população desde o início da pandemia no Brasil, as pessoas de terceira idade foram as que mais vezes saíram de suas casas no início da quarentena. Por isso, como explica Ricardo Gonzaga, doutor em psicologia pela PUC de Campinas, essa necessidade de ficar confinado sem contato com entes queridos acabou sendo prejudicial para a saúde de muitos idosos. Acredito que houve uma mudança significativa por conta do isolamento nesta quarentena e as relações familiares mudaram um pouco no sentido do contato, pois, diante do protocolo, os idosos foram os primeiros a ficarem em isolamento. E os idosos, geralmente, têm um pouco de dificuldade em usar os recursos tecnológicos. E, desta maneira, muitos não conseguiram, inclusive, administrar a situação neste tempo de incerteza, podendo gerar, em muitos casos, ansiedade, solidão, tristeza, depressão. E reconhecer, inclusive, esses sintomas é de extrema importância para a busca do auxílio profissional, quando isso for necessário. E, por mais difícil que possa parecer em um primeiro momento, se habituar aos poucos com os novos recursos tecnológicos é fundamental para diminuir essa sensação de isolamento, solidão e ansiedade. Por mais que eles não possam substituir o contato físico, podem amenizar a precarização das relações, especialmente para aqueles que precisam de mais carinho e atenção. Não tenho receio de ficar perguntando. Pergunto muitas vezes e quero ter certeza do que estou fazendo. Mas eu tive a ajuda dos meus filhos, que tiveram muita paciência. Meus netos também me ajudavam muito. Falavam 20 vezes a mesma coisa. Até que agora já me sinto mais à vontade. Eu sou Diego Bandeira, para o programa Universidade 93.7. Outra situação que foi ocasionada pela pandemia de coronavírus foi a volta para casa de muitas pessoas que antes moravam sozinhas. Na maioria dos casos, foram jovens que precisaram voltar a morar com a família. Como foi essa volta para casa e as situações que esse retorno ocasionou, você confere na reportagem de João Gabriel Teles Batista. No fim dos anos 2000, a Itália vivia um contexto econômico nada favorável aos jovens. Um desemprego acima da média europeia, baixa remuneração e aumento do aluguel. Esse contexto era simbolizado na figura dos chamados bamboccioni, termo pejorativo para se referir a jovens adultos que viviam na casa dos pais. Embora hoje nós estejamos em contextos bem diferentes, essa situação se repete com o advento da pandemia. Os jovens retornam para o teto paterno. Jaqueline Cortes, ao contrário daqueles italianos, havia saído da casa dos pais em 2018. Foi o ano em que ela passou na USP para relações públicas, fez as malas e se mudou para o CRUSP, o conjunto residencial da universidade. Bom, mas aí, como todo mundo sabe, veio 2020. No começo de março ali, você lembra onde é que você estava, assim, quando você soube? Quando você se deu conta, né? E as coisas começaram a fechar e aí a pandemia parecia ser uma coisa mais séria mesmo? Lembro, eu estava no CRUSP e acho que era a noite, é que eu sou do matutino. Aí eu acho que teve um e-mail da reitoria mesmo, falando sobre que a campus iria ser fechada. Tipo, não fechada, mas não teriam mais aulas por um determinado tempo, sabe? Tipo, mas sem previsão de volta também. Eu acho que eu já estava, meu Deus, vai mudar muita coisa, não tem data de volta. Então, eu já fui tentando adiantar algumas coisas, tipo, pegar algumas roupas, cobertores do CRUSP para trazer para a minha casa, porque eu só voltava para a minha casa também para lavar as roupas, levar para o CRUSP tudo limpinho. Eu vinha para ver minha família e também para fazer coisas que não dá para fazer no CRUSP. Como a própria Jaqueline disse, mesmo morando sozinha, ela costumava visitar os pais pelo menos uma vez na semana. Porém, voltar a morar mesmo com eles não foi algo assim tão natural. Para começar, enquanto ela vivia no CRUSP com colegas de faculdade da mesma idade que ela, na casa da família, em Ferraz de Vasconcelos, hoje ela mora com os dois pais, quatro irmãos e uma cunhada. Todos são cristãos evangélicos. Mas a Jaqueline admite haver, às vezes, desentendimentos. Sim, mas por conta de... Pode contar? Pô, algo bem por cima também, mas por conta de roupas. Tipo, no CRUSP, eu tinha a maior liberdade de usar roupas que eu quisesse, né? Porque aí não tinha minha mãe, minha irmã, para palpitar. Então, eu tinha uma liberdade maior. Aí, aqui em casa, tipo, para sair para a igreja, para ir para o centro, algumas vezes, né? Algumas emergências. Qualquer roupa que mostre o ombro ou um pouquinho no meu joelho, elas já, assim, discutiam comigo. E isso acabava desgastando, assim, a gente. Apesar de momentos como esse, aos olhos da mãe da Jaque, a dona Vilma, a pandemia trouxe as filhas de volta para casa. É, ficou mais cheio. Antes, né, da pandemia, eu ficava sozinha, né? Agora, com as minhas filhas todas juntas aqui em casa, eu fiquei com melhor, né? Porque a gente come junto. Porque antes, ela estava na universidade, não podia comer conosco. Então, meus filhos iam trabalhar. Eu ficava sozinha mesmo, né? Mas quando eu pergunto se ela sente falta de morar sozinha, Jaqueline é assertiva. Sim, eu tenho um desejo enorme, né? De quando tudo voltar normal, tipo, voltar para o CRUSP. E quando terminar a faculdade, eu morar em uma república, talvez financiar algum apartamento, né? Se eu tiver condições financeiras. E morar perto do centro mesmo, no centro. para ficar perto do trabalho, de algum futuro emprego. Eu tenho um pensamento, sim. Esse foi um capítulo da rádio reportagem sobre a família em tempos de pandemia. Meu nome é João Gabriel Teles Batista para a Rádio USP FM. É, muita gente teve que voltar para a casa dos pais nessa quarentena. Como a gente ouviu na reportagem do João Gabriel, nem sempre isso foi tão positivo para as duas partes. É verdade. E o programa também traz uma pauta que fala desses conflitos. A próxima é sua, não é, Li? É minha mesmo, Cris. Eu conversei com a Júlia, que é estudante aqui da USP, e com a Sandra, que é especialista em mediação familiar. Elas vão contar um pouco sobre as intrigas que sempre acabam acontecendo em família, mas que aumentaram de intensidade na quarentena. Bora ouvir, então. Em mais um capítulo da série sobre relacionamentos familiares na pandemia, vamos tentar entender um lado delicado e muitas vezes mais aflitivo desse momento em que estamos vivendo. Vamos falar sobre conflitos familiares que se evidenciaram durante a quarentena. Quando falamos em conflitos familiares, é difícil ter dados concretos sobre aumento ou diminuição das tensões na sociedade de uma forma geral. Afinal, falar de família é também falar de ambientes privados e de questões que nem sempre vão parar nos jornais ou nas estatísticas. Mas a gente tem ferramentas criativas para ter uma ideia do que pode estar acontecendo. Um levantamento feito pela revista Pais e Filhos em março mostrou que o Google registrou um aumento de 80% nas buscas pela pergunta como dar entrada no divórcio. E ele também deu um salto de 9.900% no interesse de buscas pelo termo Divórcio Online Gratuito em abril. Existem casos mais graves, mas também existem rupturas menos drásticas. Júlia Perillo é estudante de relações públicas na ECA e nessa pandemia ela acabou precisando fugir um pouquinho da casa dos pais. Quando começou a questão do coronavestral, eu decidi ir para casa para ficar perto dos meus pais e fiquei de março a junho, julho, com eles. Foi surpreendentemente bom no começo, a gente não tinha muitas brigas. Quando começou a chegar junho, a gente ficou insustentável a convivência. Ficou bem assustadora mesmo. Fui briga de gritar e eu nunca tinha briga de gritar com eles. Tudo irá no motivo. A família de Júlia é composta por seu irmão de 11 anos, sua mãe e seu padrasto. Ela conta que alguns dos conflitos de sua família foram gerados por visões diferentes sobre respeitar ou não a quarentena. Mas as brigas em que ela mesma estava envolvida, geralmente tinham uma causa mais específica. A questão de limpeza de casa, porque eu faço o home office, então eu trabalho até, sei lá, 5 da tarde, 5 da meia. Aí, 7 horas eu já tenho aula, então eu fico o tempo inteiro no computador. O único horário que eu tenho para fazer limpeza na gente casa é de noite, antes da semana. E eles não têm essa noção de como funciona o meu home office, muito menos na faculdade. E era um motivo muito grande para a briga. No caso da Júlia, os conflitos em grande parte foram gerados por causa das circunstâncias da quarentena, por causa das novidades e do contato muito frequente entre os integrantes da família dela. Mas Sandra Baier, advogada especializada em mediação familiar e coordenadora do Fórum Nacional de Mediadores, conta que a maioria dos casos que ela tem atendido tem uma outra natureza. As situações que vem vindo para a mediação familiar são situações em que se propelaram que elas já tinham problemas. Esses problemas se exacerbaram em função do excesso de convívio causado pela quarentena. Sandra conta que o número de pessoas se divorciando cresceu muito, assim como problemas com guardas de filhos e com pagamento de pensão alimentícia. Para superar esses conflitos, a advogada e mediadora ressalta que uma das dicas mais sagradas é melhorar o diálogo e a comunicação. O ideal seria que as pessoas fossem capazes de dialogar mais e de dialogar de maneira mais franca. Um diálogo franco não precisa ser agressivo, um diálogo franco pode ser não violento. Mas infelizmente as pessoas ainda não aprendem comunicação não violenta nas escolas. Seria o ideal para que as pessoas pudessem conversar, dizer os não necessários, dizer os limites que ela quer impor, sem ser agressivo com o outro. E a pessoa saiba escutar também. Então é saber como dizer as coisas e saber escutar o que o outro está dizendo. Outra solução possível para a resolução de conflitos é a mediação familiar, que é bem-vinda não só quando os membros da família já estão afundados em um problema, mas também quando ele está começando a aparecer ainda. Por mais precocemente as pessoas recorrerem à mediação, mais útil a mediação pode ser. Quanto menos esse conflito estiver escalado por uma situação de disputa ou de eventual violência, se menos tiver a vida escalada, mais fácil da gente conversar, da gente retomar a roça normal da vida. Porque às vezes as pessoas vão longe demais antes de buscarem ajuda e às vezes fica tarde demais. Meu nome é Lígia de Castro e você está ouvindo a Rádio USP. Tem gente namorando na mesma casa, tem gente namorando à distância nesta pandemia. E também teve muita gente que engravidou durante a quarentena. A mediadora Sandra Baia contou para mim na reportagem sobre conflitos familiares que aconteceu um verdadeiro baby boom nesse período. E como será que é passar por um momento tão intenso como a gravidez no meio de um isolamento social, hein? Com certeza tem suas dificuldades, Cris. A repórter Ana Gabriela entrevistou duas mães que tiveram filhos nessa pandemia. E elas contaram um pouco dos detalhes que a gente às vezes esquece de falar quando pensa sobre esse processo. Pois é, gravidez na pandemia. Tá certo que não é pra todos os pais e mães que engravidar é um sonho. Mas tem muita gente que tinha sim a expectativa romântica de estar grávida. E ficou, só que na pandemia. E como fica essa história? E todo o afeto e carinho esperados? Dá pra fazer tudo por videochamada? E o parto? Não vai ter gente na maternidade? E o chá de bebê? E o pré-natal? E tudo? Eu sou a Ana Gabriela e conversei com duas mamães pegas de surpresa grávidas pela pandemia. Pra entender como se juntaram esses dois turbilhões. Gravidez e pandemia. A seguir a gente vai ouvir a Bela, que é mãe da Chloe e da Nina. E a Tati, que é mamãe do Bernardo. A Nina nasceu em junho de 2020. Eu estava com seis meses quando a pandemia começou. E no início deu medo, mas era aquela coisa. Ah, daqui a pouquinho vai passar e vai tudo se normalizar. E aí, ao longo do tempo, a gente foi vendo que o problema era muito maior do que a gente tinha visto. Do que a gente tinha imaginado. E aí as coisas mudaram um pouco. Quando eu engravidei, estava ainda tudo normal. No final do ano passado, estava tudo normal. E aí, desse ano que começou essa bagunça toda. Sim, desde pequena, eu sempre pensei que um dia eu ia casar com alguém que me amasse. Enfim, ia construir uma família. A gente não estava planejando que fosse pra agora. Mas Deus mandou agora e foi assim. Foi um pouco frustrante, sim, por conta da pandemia. Porque as pessoas que eu sou mais próxima são os meus avós paternos. Porque eles que me criaram. Então, realmente, eu tenho eles como pai e mãe. E é justamente quem eu não podia ir ver. Praticamente a gravidez inteira, eu fiquei sem ver eles. Eu sofri muito, eu chorei. Eu achei até que eu ia ter depressão por conta disso. Porque eu sentia muita falta de ir pra lá. E aí, no final da gravidez, quando eu estava já perto de ganhar, que eu falei pro meu marido. Eu falei, eu preciso ir lá. Senão, porque ele está fazendo mal pra mim. E aí eu fui. Ah, foi bem legal. Porque foi legal e, ao mesmo tempo, estranho, né? Esquisito. Porque eu cheguei lá, eu não pude abraçar eles. Eles nem passaram a mão na minha barriga. Mas, tirando isso, foi tudo por chamada de vídeo. Ninguém pôde vir me ver. Foi tudo assim. Fiquei bem isolado. Ficou eu e meu marido aqui mesmo. Meu marido é do grupo de RIS. A gente sempre acompanhou. Ele sempre ia no ultrassom comigo. Então, a gente acompanhava muito de perto. A gente curtia muito a gravidez junto. Por conta da pandemia, que eu tinha que ir sozinha no ultrassom. Ele não podia ver, né? Aquela emoção de ver o bebê. Isso tudo foi muito modificado. Ainda bem que o chá de revelação que a gente fez, o chá de revelação, foi em janeiro. Então, eu pude ter esse carinho, né? Porque é um momento tão especial. A gente descobriu o sexo do bebê. É tão legal. A família toda está lá confraternizando. E eu consegui vivenciar isso. Não pude fazer chá de bebê. Quando eu engravidei, eu e meu marido ficávamos horas vendo vídeos de chá de bebê, escolhendo decoração e tudo mais. E aí, não deu pra fazer. O que a gente fez, pra não passar em branco, a gente fez uma live no YouTube. A gente pegou a onda dos famosos. A gente fez uma lista em um site, pro pessoal poder comprar as coisas e tudo mais. E a gente fez uma live no YouTube com algumas brincadeiras. O pessoal participou através de comentários. E foi bem legal. Teve torta na cara, meu marido me encheu de chantilly. Então, foi uma saída que a gente encontrou e foi bem legal. Uma das coisas que eu mais senti falta é quando você está lá com o seu bebê e as pessoas vão te visitar, né? E vão ver o bebê. Então, isso a gente não pode ter. A Nina não pôde ser recebida pelos meus familiares e amigos da forma que a Chloe foi. Então, eu fiz um caderno online de mensagem das pessoas. Então, as pessoas me enviavam. Eu marquei tudo bonitinho. E aí, eu já passei pra um diáriozinho que a Nina vai ver quando crescer. Que as pessoas realmente desejaram muita saúde, muito amor pra vinda dela aqui na Terra. Assim, claro que eu preferia que estivesse tudo normal e não tivesse nada disso da pandemia. Mas, achando um lado bom disso, foi muito bom que o meu marido estava em casa. Então, ele conseguiu acompanhar a minha gravidez. Ele conseguiu estar comigo. Ele conseguiu ir às consultas junto comigo. E isso me tranquilizou bastante. Quando o Bernardo nasceu também, ele estava aqui junto comigo. Então, isso ajudou muito. Olha, eu acho que a pandemia, por ter me dado a oportunidade, né? De ir mais a fundo sobre o parto domiciliar. Me fez me conectar muito mais com o meu marido também. Porque ele esteve ali o tempo todo comigo. No hospitalar também. Só que eram tantas intervenções, assim, de enfermeiras. Fazendo exames de toque. E eu sem saber o que estava acontecendo. E ele um pouco nervoso também. E isso trouxe calma para a gente. E eu acho que isso, né? Veio muito da gente procurar outra alternativa por conta de uma pandemia. Que a gente nem imaginava que pudesse acontecer um dia. Então, trouxe mais conexão entre a gente. A gente foi muito parceiro. E depois, ele esteve lá. Ele, que era minha enfermeira, vinha trazer café na cama. Aproveitei, não vou mentir. E na gravidez, a gente já está, né? Com os nervos à flor da pele, né? Os hormônios à flor da pele. Então, tudo já é motivo para chorar, para ficar triste. E com essa pandemia, pelo menos para mim, afetou muito. Eu acredito que para muitas outras mulheres que ficaram grávidas na pandemia também. Porque eu conheço pessoas que não estavam grávidas, né? E já muita gente com depressão. Tendo que tomar remédio para se acalmar. A ansiedade e tudo mais. Então, eu acho que na gravidez, isso piora bastante. Então, tem que ser forte. Precisa do apoio de alguém, mesmo que seja de longe. Senão, enlouquece. Essa foi a opinião da Tati Santos e da Bela Rabelo. Duas mulheres que tiveram filhos durante a pandemia. Eu sou Ana Gabriela, de São Paulo, para a Rádio USP. Acho que está chegando a hora da gente se despedir, Li. Foi um prazer apresentar essa edição com você, Cris. E vamos ficando por aqui. O programa de hoje foi apresentado por mim, Lígia de Castro. E por mim, Crisley Santana. As reportagens que você ouviu foram produzidas por mim, Crisley Santana, pelo Diego Bandeira, pelo João Gabriel Batista, pela Lígia de Castro, que está aqui com a gente, e pela Ana Gabriela Zangari Dompieri. A produção foi da Ana Gabriela Zangari Dompieri e do Daniel Terra. Com edição de Diego Bandeira. E coordenação de João Gabriel Batista. Nesse programa, você ouveu a música de Letantismo, interpretada pelo Grupo Rumo e composta por Luiz Tati. Esse programa foi veiculado com fins didáticos e está disponível no site usp.br barra cje barra rádio de jornalismo. Muito obrigada pela audiência, ouvinte. Até a próxima. Família na pandemia. Um programa exclusivo da Rádio USP. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.